Música A cidade de Natal tem um novo prefeito. Paulinho Freire, do Partido Progressista, assumiu o Executivo Municipal. Assumiu o Executivo Municipal com uma missão e dois grandes fatores limitadores. O primeiro fator limitador do prefeito, Paulinho Freire, é a situação em que se encontra a cidade de Natal. A situação de abandono, de tragédia aos olhos dos próprios natalenses. O segundo fator limitador, o tempo. Paulinho Freire só terá dois meses para tentar fazer alguma coisa ou tentar mostrar algo de novo. O prefeito eleito da cidade de Natal, prefeito empoçado, melhor falando, Paulinho Freire, tem esses dois fatores limitadores. Mas tem algo que neste momento parece ser diferenciado da prefeita afastada, Micarla de Souza. A disposição. Paulinho assumiu pregando, primeiro, prioridade no pagamento do funcionalismo. Também pregou prioridade na limpeza pública. São dois fatores, eu diria, básicos, primordiais de qualquer gestão. Mas pontos, aspectos que não estavam sendo cumpridos. Não é cumpridos acontentos. É simplesmente não cumpridos pela prefeita, agora afastada, Micarla de Souza. Diria neste momento que se Paulinho Freire, com esses dois meses, conseguir fazer o básico do básico, já soará meio que como um milagre para o natalense e para a capital potiguar, que parece, parece não, está abandonada. Pagar o funcionalismo é um desafio, porque os cofres públicos da prefeitura de Natal estão acabados. Fazer a limpeza pública da nossa cidade também é um desafio tão grande quanto pagar o funcionalismo. Porque as empresas que fazem ou que fariam os serviços de limpeza estão com os pagamentos atrasados por meses e meses. O desafio de Paulinho Freire, hoje, com a realidade de Natal e com o curto tempo que ele tem, eu diria, é tentar fazer o básico para uma cidade que não tem o mínimo de condição para o servidor e muito menos para quem aqui mora.